Alô, Nação Cubro Negra, você que nos acompanha no canal da Litoral News, estamos chegando com mais um vídeo, dessa vez treinamento do Flamengo no CT Jorge Lau, aqui no Ninho do Urubu, técnico Dorival Júnior, com jogadores que foram reservas na partida de ontem, ou então que atuaram menos de 45 minutos, não entraram em campo desde o início da partida. Você vai acompanhando aí o aquecimento desses jogadores do Flamengo, o Ilharão é esse que está na imagem, ontem entrou durante o jogo, logo atrás vem o Matheus França, fez gol na partida, outros jogadores que atuaram também no compromisso de ontem estão por aí, e os zagueiros, Rodrigo Caio, Pablo, Fabrício Bruno e também o Gustavo Henrique, presentes nesse trabalho do Flamengo hoje, no CT Jorge Lau, o Ninho do Urubu. O Flamengo se prepara para o jogo contra o Corinthians, os titulares estão fazendo um trabalho regenerativo na academia aqui do CT Ninho do Urubu, e amanhã voltam a campo já para se prepararem para o duelo do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo domingo na Neoquímica Arena em Itaquera, contra a equipe do Corinthians. Flamengo vem de uma vitória muito boa, 7x1 para cima do Tolime, a gente também tem a imagem do Everton Cebolinha, jogador apresentado hoje pelo Flamengo, fazendo mais um trabalho, ele que já vem treinando com a equipe do Mengão, faz mais um trabalho no campo de jogo, no campo de treino da equipe do Flamengo. Dorival Júnior comandando, mais um treino com o Mengão, expectativa grande para a escalação que ele vai mandar a campo no próximo domingo, se ele terá um time com força máxima, se ele vai poupar o time, já pensando no duelo contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, daqui a pouco a gente vai ver ele também distribuindo os coletes, hein Marcelo? É isso, Cidão Marinho, treino do Flamengo no CT Jorge Lau, o Ninho do Urubu, Flamengo com os focos estabelecidos. Antes pegam o Corinthians desmontado pelo Campeonato Brasileiro, mas duelo importante para o Flamengo se colocar na briga pelo título e depois o Galo no jogo que está todo mundo esperando. E aí fica esse aqui de mistério, para saber qual a escalação que o técnico Dorival Júnior vai mandar contra a equipe do Corinthians a campo. Daqui a pouco ele deve distribuir os coletes, é claro que os jogadores titulares não estão fazendo trabalho, todos eles na academia e apenas os que entraram ontem, Arão, Matheus França, Vitor Hugo, fazem esse trabalho no campo de jogo, todos os jogadores, o Rodrigo Caio, todos os titulares estão na academia e o Dorival vai ter dois treinos com todos os jogadores à disposição para preparar o time para enfrentar o Corinthians. E aí um ponto, Cidão Marinho, que o Diego está fazendo trabalho no campo, que significa que o departamento médico do Flamengo agora tem apenas o Bruno Henrique, né Cidão Marinho? É, exatamente. DM do Flamengo apenas com BH27, que só retorna no meio da próxima temporada. Dorival Júnior vai conversar agora com os seus comandados. Vale lembrar que o telão que o técnico Paulo Souza instalou, ele está até mostrando na imagem, e nesse momento está essa imagem. Mas a informação que a gente tem é que o Dorival Júnior vem utilizando esse telão durante os treinamentos táticos. Daqui a pouquinho esse telão deve ser ligado, no momento o telão aqui do CT Jorge Lau, que foi um pedido do técnico Paulo Souza, não está sendo utilizado. Vamos ver se ele será utilizado, vamos ver se ele será ligado durante o trabalho, enquanto a gente tem o tempo para filmar o treinamento do Flamengo. Everton Cebolinha está apresentado e o Marcos Braz. deu uma declaração numa sabatina com os jornalistas após a coletiva de apresentação do Everton Cebolinha e falou sobre alguns nomes que estão para vir no mercado da bola. Everton Cebolinha e Vidal já estão contratados, o Vidal apenas tem que resolver algumas pendências com a Inter de Milão, mas jogador será anunciado pelo Flamengo provavelmente na próxima semana. E aí o Marcos Braz também respondeu sobre vários outros assuntos. Um deles, Montiel, disse que não existe possibilidade, não existe nada no momento. Também falou sobre uma possível contratação do Wallace, que é hoje jogador da Udinese da Itália, e do Endel, jogador do Zenit da Rússia, deixou em aberto e disse que as negociações podem sim acontecer. Já está acontecendo a negociação, essa contratação pode vir a ser verdadeira nessa janela de transferências. Sobre o Wallace, jogador seria comprado pelo Flamengo, não seria um contrato de empréstimo, o Braz deixou isso bem claro. O Endel, Flamengo ainda está firme na negociação, o Zenit tenta uma forma de manter um percentual de boa venda para a equipe do Flamengo, numa opção de compra ao fim do vínculo de contrato. Nesse momento, a equipe quer uma obrigatoriedade de compra, mas o Flamengo busca essa opção de compra após o término desse vínculo de empréstimo. E agora o Dorival Júnior dando os coletes para os seus jogadores, vejo daqui Rodrigo Caio, Pablo, Vitinho, Mateuzinho, jogadores com colete, está por ali também o Vitor Uco, mais um jogador com colete, Diego Ribas, camisa 10 da Gávea, está de colete, e outro que parece estar de colete também é o Mateus França. Sem colete vão ficando o Gustavo Henrique e o Fabrício Bruno na dupla de zaga, William Arão, Ayrton Lucas lateral esquerdo, e a gente vai percebendo a movimentação dos jogadores do Flamengo nesse momento. Marinho também sem colete, o Ederton Cebolinha também é outro que fica sem colete nesse trabalho de hoje, o goleiro Hugo Souza indo para o gol à esquerda, e o goleiro Matheus França. Ficando no gol à direita da sua imagem, a gente vai acompanhar esse início do trabalho tático do técnico Dorival Júnior para esses jogadores que não atuaram como titulares ontem, que já se preparam para o jogo contra o Corinthians, expectativa pela escalação, né Marcelo? E aí, Cidão, ele dá o colete para o Pablo e para o Rodrigo Caio. O Léo Pereira e o Davi Luiz estão fazendo regenerativo na academia. Fica aquela questão, como é que será que ele vai encontrar esse time para os jogos contra o Corinthians e contra o Atlético? Ele ainda tem mais dois treinos com um time completo para o jogo contra o Corinthians, mas vale lembrar, ele só tem mais três treinos com um time completo para o jogo contra o Atlético. Então, é claro, tem que pensar no Corinthians, que o Flamengo vai enfrentar ainda com todos os seus jogadores à disposição. O Corinthians ainda é muito desfalcado. Mas será que não é melhor escalar um time muito parecido com aquele que enfrentou a equipe do Santos na Vila Belmiro? E aí, o Pablo e o Rodrigo Caio treinando juntos, eu acho que é um indicativo de uma possível dupla de zá que a gente pode ver em campo no domingo, já que o Pablo conhece bem a Neokimicarena e o Rodrigo Caio vem recuperando o ritmo. Ele até atuou um bom tempo, né Cidão, contra a equipe do Tolima no Maracanã. É, exatamente. O Pablo é um jogador que conhece bastante Corinthians, foi campeão em Itaquera e por isso teria um momento especial também, caso seja o titular do Flamengo no próximo domingo. O Rodrigo Caio é um jogador excelente. Olha o Everton Cebolinha tentando pela esquerda, fez a finalização, o Hugo caiu, fez a boa defesa, o chute do Cebolinha não saiu da melhor maneira. É o trabalho que o Flamengo faz nesse momento, detalhe que o telão, nesse momento, sendo utilizado. O famoso telão de LED pedido pelo técnico Paulo Souza sendo utilizado. Pelo técnico do rival Júnior, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a imagem desse telão sendo utilizado, Marcelo. Dois pontos, né Cidão? O Marinho e o Everton estão treinando por setores opostos. Eles estão no mesmo time nesse trabalho tático, em que os zagueiros não sobem e os atacantes não descem, justamente no campo reduzido, pra forçar ali a tomada de decisão rápida, o perde o pressiona rápido, o Marinho treinando pelo lado direito, o Everton treinando pelo lado esquerdo do gramado. Imagina esses dois no auge, com a camisa do Flamengo. Eu acho que é importante destacar o Everton pelo lado esquerdo, porque hoje quem tá jogando pelo lado direito é o Everton Ribeiro. O Arrasco aí tá mais centralizado, o Gabi com liberdade, mas o Everton jogando muito mais pelo lado direito. E aí a gente vê a imagem aérea, de como o telão do CT Jorge lá é utilizado, né Cidão Marinho? É, exatamente. Ele está sendo utilizado no momento em que o Flamengo faz um trabalho tático no campo de jogo. Ele é utilizado nesse momento pra isso, pra que os jogadores percebam a posição de cada um, para que o técnico Dorival Júnior possa analisar uma visão aérea também, como os jogadores estão se posicionando dentro de campo. O gol agora é marcado pelo Vitor Hugo, que tá no time de colete. Ele passa do Fabrício Bruno e do Gustavo Henrique, a dupla de zaga do time sem colete, e com o pé esquerdo bota no fundo da rede do goleiro do Flamengo, o Matheus Cunha. Matheus Cunha, goleiro do Mengão, nesse time sem colete. O Matheus que ontem fez um gol no estádio do Maracanã, e o Vitor Hugo também teve grande atuação. E o Vitor deixa aí a sua marca no treino de hoje, no CT Jorge lá, o Ninho do Urubu. A gente percebe, Marcelo, que temos uma movimentação grande dos jogadores do Flamengo, e como você disse aí, o Everton Cebolinha e o Marinho, são dois jogadores que estão no mesmo time, um por cada canto. São jogadores de alto nível, da primeira prateleira do futebol sul-americano, e que tem mercado no futebol europeu, isso é inegável. Importante pro Flamengo ter essas peças de reposição no banco, hein, Marcelo? São grandes nomes, Cidão Marinho, o Cebolinha tá animado, chegou no Flamengo, e acho que ele vai ter grandes atuações com a camisa rubro-negra. Muito curioso pra ver como é que vai ser escalado esse time pra domingo, pra enfrentar o Corinthians. Não sei se é algo mais próximo do que enfrentou o Santos, não sei se vale a pena colocar o Matheusinho, de fato, Pablo e Rodrigo Caio, o Santos deve ser o goleiro, pela lateral esquerda voltar com o Ayrton Lucas. O meio de campo, acho que vai ser João Gomes e Thiago Maia. Até porque o João Gomes vem de uma semana livre, duas semanas quase, né? Não atuou contra o Tolima no primeiro jogo e não atuou contra o Santos. O jogador estava suspenso nos dois compromissos, jogou contra o Tolima ontem no estádio do Maracanã, então tá descansado. É, e no ataque, Cidão Marinho, eu acho que eu daria uma oportunidade pro Marinho. Fora isso, eu manteria pelo menos três jogadores de frente ali, dependendo, é claro, da questão do departamento médico, mas eu acho que o da fisiologia, mas o Gabigol e o Pedro, tem que ganhar esse ritmo jogando juntos, que é algo que tá funcionando. E só mais uma última informação da coletiva do Braz, ele confirmou o interesse do Fernebate pelo Ilharão, né, Cidão Marinho? Confirmou. O Ilharão recebeu uma proposta, o Flamengo recebeu uma proposta do Fernebate para a venda do Camisa 5, está buscando, nesse momento, nos seus moldes, ter uma proposta ainda maior por parte do Fernebate da Turquia. O Ilharão está muito perto de ser negociado pela equipe do Flamengo. E o Braz também falou sobre Alex Sanches. Não descartou a possibilidade, chegou a, nas entrelinhas, dizer que existe uma negociação em andamento, hein, Marcelo? É, é um baita nome. Faz parte da melhor geração chilena de todos os tempos, ao lado do Arturo Vidal, bicampeão da Copa América, disputou a Copa do Mundo de 2014. É um cara que chega para elevar o patamar. Eu acredito que o Flamengo deu dois tiros certos no mercado, com o Cebolinha e com o Vidal. E aí não vai ter muito aquilo titular, é mais ou menos isso. O Dorival está trabalhando mais com o time em reserva. É importante, Cidão, ver o Rodrigo Caio e o Pablo trabalhando hoje, tendo essa sessão de treino completa, porque eles já vão entendendo as ideias do Dorival. E o trabalho do Everton Cebolinha também está sendo muito importante, porque ele está tendo um período aí, antes de estrear, no dia 20, assimilando as ideias do técnico Dorival Júnior, Cidão. Marcos Braz deixou claro que o Flamengo quer que todas as contratações, essa ideia, já tenham condições de estreia para o dia 20 contra o Juventude. Janela de Transferências será aberta no próximo dia 18. Tempo da imprensa está se encerrando. Aqui no CT Jorge é lá o Ninho do Urubu. Você acompanha o treinamento do Flamengo. Pedir para a galera deixar o seu like nesse vídeo. Se não está inscrito no canal, deixe também a sua inscrição. Sempre trazemos notícias do Mengão. E, é claro, a transmissão ao vivo, sempre direto do estádio, de todos os jogos do Mengão Malvadão, que goleou o Tolima por 7x1. Ontem, quarta-feira, pela Copa Libertadores da América. E tem pela frente o Corinthians. Jogando na Neoquímica Arena, estaremos presentes lá no domingo, dia 10 de julho, para contar toda a emoção de Flamengo e Corinthians. Valeu, galera. Tamo junto. Deixa o like aí na transmissão. Deixa o like nesse vídeo. E também se inscreva no canal da Litoral News.